de uma motorista por aplicativo que teve o celular furtado, mas percebeu que o aparelho estava em uso. É que alguém gastava dinheiro dela pelos aplicativos de cartões bancários e até mesmo de transporte. Ela foi clara, a delegacia. O resultado? A Larissa Dourado conta pra gente agora. A motorista de aplicativo teve o celular furtado em janeiro deste ano. De lá pra cá, ela percebeu que os cartões cadastrados no aparelho estavam sendo usados em um aplicativo de transportes. Além de avisar a polícia civil, ela também comunicou os amigos de profissão. Foi a partir daí que um deles, nesta madrugada, recebeu o chamado para uma corrida. Ele atendeu a mulher que estava utilizando o celular da amiga, da colega de profissão, dessa vítima, desse furto, e a partir daí avisou ela. Ela imediatamente chamou os policiais aqui da Central de Flagrantes de Goiânia. Eles receberam a localização de onde essa passageira foi deixada e conseguiram prendê-la no bairro da Vitória. Eu acredito que ela já estava ciente que poderia ser descoberta, que estava utilizando o aplicativo em nome da vítima, né? Porque ela deixou, ela saiu do veículo, entrou numa residência vizinha para depois entrar na residência que realmente ela ia, que era de uma amiga. Na delegacia, ela confessou que havia comprado o celular, mas que não teria sido autora do furto. Disse que comprou de um terceiro. Não tinha passagem, mas agora vai responder por receptação. Ela vai responder em liberdade, no direito dela, e agora, mas é o final do inquérito, agora vai descobrir de quem que ela comprou o aparelho, quem realmente foi o autor do furto. Vamos tentar descobrir agora esse detalhe.